Programa APASB na TV, apoio cultural, Walter Beltrame, materiais de construção. Olá, amigos da TV Santa Maria! Seja bem-vindo ao nosso programa APASB na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como você sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASB? Acesse nosso site www.apasmirs.org ou nossos perfis nas redes sociais no arroba apasmeoficial. E hoje nosso programa vai falar um pouco sobre o contexto da educação profissionalizante e o mercado de trabalho. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo em nosso programa a presença do bacharel em administração e instrutor do Senai Santa Maria, Gustavo Moraes. Obrigado, Gustavo, pela sua presença no nosso programa e satisfação em recebê-lo. Gustavo, a gente quer saber um pouco sobre esse ano de 2017, está começando o mercado de trabalho, muitas vezes até mesmo em crise. O que você mais ou menos percebe que as pessoas desejam alcançar quando procuram um curso técnico? Então, agradecer primeiro pelo convite. Então, o que a gente nota hoje no mercado, exatamente, é que o mercado está começando a crescer novamente. Ele vem encaminhando. Hoje há um fomento grande de falta de profissionais, no mercado, principalmente na região de Santa Maria. Então, as empresas têm vaga, mas, porém, há falta de profissionais qualificados. Então, tem muita gente que está voltando para a região, que trabalhou em Caxias, Canoas, principalmente na minha área de lotação, que é na área da soldagem. Então, esses profissionais voltaram para a região. Então, estão colocando gente qualificada aqui, mas pessoas que são qualificadas fora. Então, o pessoal da cidade está com essa preocupação, porque está vindo pessoal qualificado e estão procurando instituições de ensino para poder se qualificar, para poder almejar uma vaga nesse mercado de trabalho que está bem competitivo. E Santa Maria, assim, tem absorvido essa mão de obra também ou não? Tem absorvido. Inclusive, assim, a cidade tem algumas empresas que estão buscando esses profissionais exatamente para poder suprir. Porque a falta de qualificação, algumas empresas, até nesse ano passado, algumas empresas de consultoria, exatamente nessa área da soldagem, que é uma fraqueza que a região tem. Então, hoje, como instituição de ensino profissionalizante, Santa Maria recebeu uma unidade móvel de soldagem, que é uma unidade que custou mais ou menos em torno de 1 milhão e 800. Então, um investimento muito alto que o Senai fez para proporcionar à região ter uma qualificação melhor para poder suprir essas varas. Mas seria uma escola ambulante ou um laboratório de ensino? É uma escola móvel. Geralmente, é uma escola móvel. Tem laboratório, tem sala de aula. Estou olhando, ela é uma carreta. E ela é uma região aqui ou em outras cidades? Todo o estado. A gente tem três iguais a ela. E para atender todas as outras áreas, tem 19 carretas similares. Então, tem parte de usinagem, a gente tem de corte e costura, tem na parte de automação industrial, refrigeração. Então, todas as áreas a gente tem. Então, qualquer cidade a gente consegue atender através dessas escolas móveis. Mesmo que não tenha uma escola fixa na cidade, a escola móvel consegue suprir. E você percebe alguma diferença entre os objetivos de jovens e adultos que procuram o curso profissionalizante? Tem diferença entre jovens e adultos nos seus objetivos? Propriamente, sim. Então, hoje tem similaridades que não se via antigamente. Principalmente, hoje a gente vê profissionais que já estão inseridos no mercado, inclusive administradores que estão no mercado, que mudaram aquele conceito. Porque antigamente tinha que eu fiz um curso superior e eu tenho que manter só naquela área, só aquela crescente para cima. Eu tenho que fazer um mestrado, eu tenho que fazer um doutorado, mas a pessoa esquece da técnica. Então, como é que você vai atender uma indústria se você não sabe o que está cobrando dos seus funcionários? Então, um tempo atrás, eu tive uma empresa que são CPE, uma cooperativa aqui, que o diretor da empresa sentou na sala de aula. Porque eles dizem, como é que eu vou cobrar dos meus funcionários se eu não sei o que eu estou cobrando? E Santa Maria está mudando isso. Então, a gente vê hoje, uma turma de mecânica diesel que a gente teve, uma funcionária de uma empresa, que ela cuida de toda a gestão da frota, fez um curso de mecânica diesel. Para ela saber o que os funcionários realmente estão precisando, o que eles estão pedindo para ela. Que ela fazia toda a compra do material para os caminhões. só que ela não sabia o que era aquilo. Se realmente precisava, que período ela teria que comprar, que manutenção ela teria que preparar para esses caminhões não ficarem empenhados. Isso que você tem trazido para nós agora, digamos, é uma mudança de paradigma. Você, como profissional, muitas vezes formado, bacharel, você pensa em ir, mas, às vezes, você não tem ainda a base suficiente no mercado de trabalho para poder tomar a decisão correta. Por isso que faz, muitas vezes, o caminho inverso. E que você, bacharel formado em administração também, recentemente, nesse ano de 2016, o que o curso de administração, a profissão de administrador, lhe trouxe como uma visão complementar em relação à sua função como instrutor do SENAI? Então, isso eu já venho trazendo desde as outras empresas que eu trabalhei. Então, eu sou oriundo de Caxias, né? Então, eu trabalhei em grandes empresas lá e é uma crescente que eles têm na região. Coisas que Santa Maria não tem. Então, lá são treinados profissionais da administração, mas para a administração de produção. Então, os administradores trabalham dentro das linhas de produção. Então, lá eles têm que estar gerindo toda a linha. Então, eu já vim com esse conceito de lá. Então, isso só agrega a minha função hoje como docente. E você tem observado também alguns profissionais da área de humanas, como contabilidade, administração, economia, buscando algum curso técnico também? Ou isso é mais específico, talvez, da área de Caxias do Sul? Não, aqui a gente está, hoje, está mudando o conceito aqui. Então, algumas empresas estão trazendo profissionais de fora para fazer essa gestão, porque eles têm uma outra visão da área Fabril, né? Então, esse pessoal que está vindo está preparando os funcionários deles para terem essa visão. Então, a região de Caxias tem aquela perspectiva de que tu pega o teu funcionário dentro da tua fábrica, qualifica ele, incentiva que ele faça um curso superior, tá? Para que ele tenha todos os ferramentos que a administração nos ensina. Mas ele tem todos os fundamentos que a empresa precisa, porque é oriundo da empresa, conhece todo o caminho que a empresa seguiu. Então, essa visão está se mudando em Santa Maria. E é a visão que realmente se precisa, né? E faz esse caminho de conhecer toda a empresa pela base. Exatamente. Em 2015, até tem aqui um fato, que em 2015 você participou da WorldSkills, que é uma competição do ensino profissionalizante. Conte-nos, que experiência você agregou, que você compartilhou na WorldSkills? Então, o WorldSkills é um evento que é ferrealizado há dois em dois anos, né? Então, ele envolve mundialmente alunos de aprendizagem, tá? Então, são aqueles alunos que são jovens, né? Então, são treinados, fazem todo aquele processo, fazem todas as perspectivas regionais, o estadual, depois a nível brasileiro e depois a nível mundial, que é o WorldSkills. Então, nesse último WorldSkills, a gente teve 27 medalhas no Brasil. Então, o Senai sendo uma instituição de ensino que é reconhecida em todo o mundo e é a maior instituição de ensino profissionalizante da América Latina, né? Então, ele teve muito bem representado. E esses profissionais que estão saindo de lá, eles têm um nível de conhecimento muito grande, que muitas empresas visam esses profissionais que estão saindo de lá. Então, tem muitos que estão dentro de empresas que fabricam a parte toda de usinagem. Então, o pessoal que conhece, hoje viram consultores, né? E sempre esses ganhadores têm uma boa premiação, que são os estudos pagos pela instituição. Certamente, são bastante requisitados também pelo mercado. Gustavo, agora a gente vai para um breve intervalo. E você que está nos assistindo, assegure aí que nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, amigos. Voltamos a apresentar nosso programa Apasme na TV. O programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria. aqui na nossa TV Santa Maria, que conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Desde o primeiro bloco, você tem acompanhado que estamos entrevistando o bacharel em administração e instrutor do Senai, Gustavo Moraes. Dando continuidade a essa nossa entrevista, estamos comentando agora nesse segundo, até no intervalo comentamos sobre algumas perspectivas do mercado de trabalho. E nesse contexto, ele nos falou que participou, em 2015, da Feira do Empreendedor em Cuiabá. A gente quer saber de ti, Gustavo. Que experiências você compartilhou com esse público? Que conhecimentos você também levou e buscou desse público na Feira do Empreendedor ocorrido em Cuiabá? Esse evento foi bem interessante. Tanto para mim, que fomos docente. Então, novas tecnologias que o pessoal tem colocado no mercado. Então, lá eu fui representando o SEBRAE, que foi em viés de um programa que eles têm, que é o Projeto Serralheiros, que a gente teve aqui em Santa Maria, que foi o Correio, a palestra também no Cetisme, e lá teve em Cuiabá. Muito interessante, assim, o que eles fizeram para quê? Que o serralheiro se torne profissional. Então, eles sabiam exatamente o que ele está projetando para poder atender o mercado, basamento de custos, que muitas vezes eles não sabem calcular realmente o que eles estão produzindo, calcular o seu lucro real, os defeitos, como solucionar, que muitas vezes na área da soldagem você fala muito que é derreter arame, mas não é. Tem a escolha do gasto, tem a escolha do consumível, tudo tem um viés que vai gerar no teu custo. Ou tu vai ter uma maior produtividade, ou tu vai ter menor. Então, basicamente foi isso. Mas lá, assim, tu vê uma visão muito grande do empreendedor. Então, que ele não fica baseado só no momento. Então, lá tinha empreendedores da área de construção civil, que procurando solucionar os problemas que a gente tem hoje nas cidades, por exemplo, de alagamentos com piso drenante, alto drenante, que a semente caiu a água, ele drenou tudo. Então, isso é uma inovação. Então, a região lá é muito quente, então, telhados ecológicos, né, que eles fazem a absorção da água, mantinham a temperatura adequada, né. Então, bem interessante o que foi visto lá, né. E você vê muitas diferenças entre os perifícios dos alunos daquela região para nós aqui? Não, até que não. O que a gente vê muito é a adequação ao mercado que eles estão se submetendo. Então, Santa Maria tem um tipo de mercado. Tu vai para Canoas, é outro tipo de mercado. Caxias é outro tipo de mercado. Então, esse pessoal, ele é treinado para atender as indústrias daquela região. Então, aqui em Santa Maria, você trabalha muito com área leve, né. Tu vai para Canoas, área pesada, Petrobras, Polo Petroquímico. Então, cada região é treinada de uma forma que atenda as indústrias daquele... Conforme as cidades de cada empresa da região. E você, como instrutor, já tem acompanhado, ao longo desses últimos períodos, esse contexto que vive a atual economia do Brasil, até mesmo para o mercado de trabalho. O que você projetaria para 2017, para quem hoje tem um curso técnico, principalmente nessa área profissionalizante, né. Na área de soldagem, na área de usinagem, ou até mesmo na área mais industrial mesmo. O que você projeta para 2017, esse ano, para os profissionais formados em cursos técnicos? Não, a gente vê que o mercado está crescendo novamente, né. Só que, assim, o profissional não pode parar naquele básico que eles fizeram, tá. Então, eles têm que continuar numa crescente em novos treinamentos, porque, assim como qualquer outra área, seja uma área da administração, seja uma área da engenharia, vai ter a competitividade. Mas o conhecimento dele tem que ser agregado cada vez mais. Então, há novos cursos que estão sendo lançados, tá, para poder suprir a demanda da região. Então, por exemplo, um operador de torno, né, ele só, antigamente, só se ficava ali, que é só usinagem, usinagem. Hoje, a gente tem o torno CNC, tem que trabalhar com comando numérico, tem que saber trabalhar com sistema computadorizado, tá. Então, tem que ter uma crescente. Então, esses profissionais que estão nessa crescente, eles vão se colocar melhor no mercado do que estão naquela inércia. E buscar, como você falou recentemente, a questão da formação complementar, né. Não basta você ser um bom soldador ou um bom especialista em usinagem, mas que você, muitas vezes, não sabe controle numérico computacional, né. Dominar ferramentas de informática, ou até mesmo números, pode fazer diferença, né. Você percebe isso, que Santa Maria tem conseguido absorver isso, tem conseguido realmente formar bons alunos. O que você percebe isso hoje na região? Nós somos mais exportadores ou estamos absorvendo bastante gente? A gente está absorvendo, mas na mesma proporção, a gente também está conseguindo exportar. Então, a região, nossa região em volta, então, a gente nota na escola, principalmente, que vem muitos alunos de fora. Então, da região, São Pedro, Mata, pessoal que viaja todo dia para vir e ter aula durante a noite e volta para a sua cidade de origem de novo. Então, a gente está qualificando na nossa cidade, mas exportando para a região, né, também. Então, a gente tem uma crescente na absorção, mas tem muitas indústrias da região que, ligadas ao agronegócio, que estão crescendo, né. Principalmente em indústrias de manutenção que acolhem muito o pessoal da solda, da usinagem. Então, eu estou com essa preocupação exatamente com isso, né. E você, no ano passado, inclusive, apresentou em um evento acadêmico uma seguinte pesquisa, que é do mercado de trabalho ao retorno para o lar. Nos explique, Gustavo, que resultados, que pesquisa foi essa que você apresentou em um evento acadêmico, até mesmo na própria Faculdade Palotina de Santa Maria, que foi, inclusive, chamou bastante a atenção do público. Explique-nos que contexto é essa pesquisa e quais os principais resultados encontrados. Ela envolvia principalmente as mulheres, né. Então, são mulheres que foram ao mercado de trabalho, né, aí acabaram tendo filhos, né, e eles não conseguiram, o mercado não consegue, não tem, as políticas públicas não têm essa preocupação com a mulher mãe, né. Então, essa foi a preocupação da pesquisa. Por quê? Porque muitas mulheres se deparavam, até o momento, tinha sua crescente, se qualificava, se treinava, se treinava, se lêem profissionais. Mas, no momento em que for para o mercado de trabalho, né, quando tiveram seus filhos, na hora de retornar, há falta de políticas públicas, principalmente em torno das creches. Então, não teria com quem deixar seus filhos. Esse foi o maior impasse. E, muitas vezes, ela tem que esperar um longo período, né, de seu filho poder ir para uma escola, cinco, seis, sete anos, para poder se recolocar novamente no mercado. Então, esse foi o maior impasse que foi encontrado dentro da pesquisa, né. E a sua experiência, como atuado, como na área de instrutor de cursos profissionalizantes do Senai, tem observado uma maior inserção da mulher na formação nos cursos técnicos? Sim. Ou ainda está bastante estagnado, ainda é um mercado predominantemente masculino? Hoje, a mulher está sendo muito bem vista, principalmente na área da construção civil, que antigamente era só homens, né. Então, a mulher é muito detalhista. Então, na área da azulejista, tem mulheres soldadoras, né. Então, hoje a mulher está sendo muito bem vista dentro desse ramo, dessa parte profissional, porque ela é muito detalhista. O homem dá muita produtividade, mas não se atenta aos detalhes. E dá muito retrabalho. E, muitas vezes, o serviço da mulher não dá retrabalho. E, talvez, então, seja o ganho principal de qualidade. Exatamente. Mas, como você mesmo falou, talvez o desafio seja como manter essas mulheres competentes, qualificadas, se manter no mercado de trabalho. Então, talvez fique aí a dica, talvez o grande desafio que ainda falte para o Brasil é conseguir reter esse potencial de mercado de trabalho que possa, justamente, trazer benefícios para o Brasil. Gustavo, te agradeço a tua presença em nosso estúdio, em nosso programa. E o nosso programa A Paz Minha TV fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Programa A Paz Minha TV Apoio Cultural Walter Beltrame Materiais de Construção